Seja bem-vindo a mais esse tutorial, radiestesia.net, a respeito do uso de máquinas radiônicas. Agora nós abordaremos um gênero de trabalho que, na minha opinião, é fantástico, que é a utilização de símbolos icônicos em conjunto com máquinas radiônicas. Para isso, é utilizada uma técnica de radiestesia popularmente conhecida como radiestesia cabalística, mas que seria melhor chamada como radiestesia simbólica ou radiestesia icônica, porque nós utilizamos de palavras, letras hebraicas, que é um idioma onde ele é muito simbólico e cada palavra realmente emite aquilo que expressa. Isso é uma coisa muito interessante, é uma particularidade do idioma hebraico e mais quatro idiomas que existem. Então, é uma coisa realmente muito fantástica. O Devanagari, por exemplo, ou o Kanji chinês também tem essa característica, que realmente é muito interessante para o nosso tipo de trabalho. Para esse gênero de tratamento, nós utilizaremos os pêndulos, o testemunho, lembrando que isso é muito utilizado realmente para a detecção de condições psíquicas, ataques psíquicos, eventos parapsicológicos, tudo isso. Então, com o testemunho que nós queremos testar, nós podemos simplesmente selecionar dentro do conjunto de palavras, ou, no caso, o ícone que nós queremos. A radiestesia icônica foi desenvolvida pelo radiestesista Antônio Rodrigues, que é um grande pesquisador da área aqui no Brasil. Então, nós podemos selecionar a palavra, o símbolo que nós queremos testar, sobre o testemunho. E se ele permanece parado, como nesse caso, não indica ressonância. Indicando ressonância, ele entrará em movimento. Então, nós podemos testar outra palavra. Uma vez que nós encontramos ressonância, isso daqui é uma palavra que indica realmente uma condição adversa, um desequilíbrio. Ou seja, indica que o campo psíquico da pessoa está um pouco abalado. Nós podemos, através da radiónica, em conjunto com a própria radiestesia simbólica, resolver esse problema. Para isso, nós utilizamos o testemunho da pessoa, que nós colocamos aqui sobre o aparelho radiônico. No caso, nós estamos utilizando a máquina radiônica V1, que é um emissor muito interessante. Sobre ele, nós podemos utilizar o ícone ou a palavra que julgarmos necessário e aplicável ao caso. Então, aqui no caso, eu vou escolher o nome divino de quatro letras, que nós posicionamos sobre o testemunho, mentalizo brevemente o objetivo, ok? E simplesmente venho aqui e ligo o instrumento e regulo a intensidade. Posso colocar na intensidade máxima como um padrão inicial. E pronto. Nesse momento, o aparelho está trabalhando para aumentar o campo de defesa da pessoa, fechar a sua aura, fechar o seu campo vibracional a influências externas, ok? Então, é muito simples esse tipo de técnica, embora exija uma certa experiência do usuário na questão dos pêndulos hebreus, especificamente. Acoplar a sua radiônica é muito fácil, ok? Então, terminamos esse tutorial por aqui. Espero realmente que tenham gostado. E eu peço encarecidamente que nos ajude a divulgar a radiônica aqui no Brasil, compartilhando esse vídeo em redes sociais, compartilhando esse vídeo no seu site. E estará nos prestando realmente um favor imenso, ok? Então, um grande abraço!